Música 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 Ai, ai, minha cabeça O que que... Hã? Sangue? O que aconteceu? E... Cadê Letícia? Hã? Tá... Tá todo escuro Droga Pra onde será que ela foi? É... Será que aconteceu alguma coisa com ela? Hã? Hã? Tá, pelo menos... Hã? 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 Monstro? Será que a Letícia... Não... Ela não tem coragem de ir pro porão Hã? Eu... Eu vou subir... Eu tenho quase certeza que ela tá aqui em cima Tomara que não tenha acontecido nada com ela Hã? É... Letícia! Letícia! Ah... Eu tô entrando... É... Ela... Ela não tá aqui... Será que aconteceu... Alguma coisa? Ou... Será que ela tá tentando... Me assustar? Ah! O que foi isso? Veio dessa sala... A sala que... Meus pais... Não deixavam... Eu entrar... Será que... Tem alguma coisa aqui? Eu só vejo... Essa escada... Mas... Com certeza... Aqui em cima tem alguma coisa... Eu tô com medo... Hã? 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 Sangue? Mas... Que lugar é esse? O que meus pais faziam aqui? Eles já são... São quatro horas... Não tem nenhum motivo pra eles... Hã? 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 Letícia? Eu tô indo! Que... Que barulho foi esse? Hã? 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 Vem, vem! Corre, corre! Hã? O... Onde você tava? Eu queria te assustar! Eu ia brincar com você! Cara... Você sabe o que tá acontecendo? Você ainda quer brincar? Desculpa! Eu juro que não foi proposital! Tá! Então... É... Essa sala... Ela é meio sinistra! Meus pais nunca deixaram eu entrar aqui! É... Mas ela serve pra quê? Não sei! Eu encontrei algumas coisas aqui em cima! É... Um computador... E tem sangue aqui! Hã? Eu só não sei de quem é! É... E... Ah! Isso é uma coisa que a gente precisa investigar, né? Mas, Léo... Se seus pais não queriam que você entrasse aqui... Alguma coisa aqui tem! É... Além desse sangue! É... Tem razão! É... Eu só não sei o que que eles escondiam aqui! Enfim... O que que a gente vai fazer com aquele monstro lá embaixo? Ai... Pior que eu não sei! Cara... É... É melhor a gente... Tentar sair daqui de alguma forma! Você viu que a gente conseguiu chegar perto de um e ele não atacou a gente! Pode ser! Será que se a gente chegar perto dele ele vai atacar? Eu não sei! Falar a verdade eu tô com um pouco de medo! Porém... A gente não tem escolha! Então... Tá! Então vamos tentar! Tá! Eu vou na frente! Tá bom! A vontade! Tá! Só toma cuidado! É... Você também... Sumiu! E... Queria me dar um susto! Que droga! É... Tá! Só não faz mais isso! Tá bom! É... Ele... Ele não tá mais aqui! Ué... É... Eu não sei se isso... Se isso é bom ou se isso é ruim! Muito menos eu! Tá! Me segue! É... Você acha que é melhor a gente ficar no quarto até esperar minha mãe chegar ou o quê? Mas... Não era pra sua mãe ter chegado já? Sim! Mas eu não sei o que aconteceu! Olha... Já são... Cinco horas! Vai... Já vai dar seis horas! E vai começar a amanhecer! Então é melhor a gente ir pro quarto! Tá bom! É... Você vai pro seu? Porque... É melhor né? Não sei! É melhor! Tá! É... Tá bom! Tá! Boa noite! Qualquer coisa eu te grito! Boa noite! Ai cara! O que que tá acontecendo aqui? Esses monstros... Tô mexendo com a minha cabeça! Eu não sei mais o que que eu faço! Sim! Eu... Eu preciso dormir! Então... Eu tenho que tentar! Eu não vou conseguir! Eu sei! Mas eu tenho que tentar! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei!